Você já sentiu paz profunda? Ou sabe de onde nós podemos tirar isso que falam da paz e dessa profundeza, de alegria, de felicidade que a gente pode sentir? Sejam bem-vindos a esse dia lindo da Maratona dos Mestres. Estamos aqui no canal ABH Portal Holístico no YouTube e no Instagram e eu sou Karina de Oliveira, terapeuta holística. Todos os dias estamos aqui para falar dos mestres que fizeram sentido no meu caminho, na minha jornada de autoconhecimento. E esse mês nós estamos falando de Eckhart Tolle, o autor do livro Um Novo Mundo, O Poder do Agora e ele é um mestre da iluminação, traz várias, várias dicas e eu amo as citações dele. Vamos para a de hoje? A aceitação deste momento traz uma paz profunda e uma consciência de quem você é. Olha que delícia, gente. Então, de onde vem essa paz profunda? No aceitar o momento, aceitar o agora. Então, quando você percebe o que está acontecendo ao seu redor, você observa e contempla o seu ambiente, essa aceitação do que está acontecendo agora é o que te traz paz profunda. Mas, perguntam para a Karina, e se estiver acontecendo uma coisa ruim? Aí é aquela pergunta de o porquê que eu atraí isso para mim? Por que está acontecendo essas coisas ao meu redor? O que está acontecendo dentro de mim? Então, aqui ele diz que é você ter consciência de quem você é. Então, se algo ruim está acontecendo ao seu lado naquele momento e você não tem condições de sentir essa paz profunda, se pergunte o que tem nas suas emoções, nas suas emoções, nos seus pensamentos, que fazem você atrair essas coisas ruins. E aí que vem o X da questão. Vamos, pessoal, pensar que as coisas ruins que acontecem ao nosso redor podem ser as lições que a gente precisa. Como que eu estou, neste momento, reagindo a esta situação? Qual é a melhor maneira de eu me comportar com relação a essa situação, aonde eu posso ter esta lição, aprender, absorver e passar para frente? Porque nós passamos para frente através dos nossos atos. E essa é a melhor escola, né? E começa em casa. Os pais, eles têm toda uma maneira de agir, as quais as crianças vão absorver. Não é aquilo que a gente fala, mas sim aquilo como nós nos agimos. Porque a criança, bem no início, não sabe falar. Não sabe se expressar direito. Mas ela sabe reconhecer muito bem todas as energias, tons de voz, como que nós falamos uns com os outros. Então, enfim, é assim que a gente tem que se questionar, como se nós fôssemos crianças naquela situação, naquele momento. Absorvendo tudo para aprender e poder ter uma personalidade, poder agir. Então, aqui ele fala que a aceitação do momento não só traz a paz profunda, como a consciência de quem você é. Então, você vai estar sim num processo de autoconhecimento, até mesmo quando acontece alguma coisa ruim ao nosso redor. E aí, temos que fazer todas essas questões sempre. O que eu tenho que aprender agora? Como eu posso estar melhor? Como eu posso ser melhor? Não só para as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente para você mesmo. Porque se eu quero a paz profunda, não é das pessoas que eu vou ter isso, não é do meu ambiente ou da situação que eu estou vivendo que eu vou absorver uma paz profunda ou vou me conhecer. E sim, quando eu olho para dentro, quando eu reconheço o meu eu divino. Quando eu reconheço o porquê que eu estou aqui e agora. Qual é o meu propósito de vida? Como eu posso estar melhor e ser melhor a cada dia? É lindo isso, né gente? Então, se você deseja ter paz profunda. Se você deseja entrar nessa jornada de autoconhecimento. Aceite o agora. Aceite o que está acontecendo agora. Aceitar para aprender, tá bem? Não é simplesmente ser uma pessoa passiva com algo que esteja acontecendo ao seu redor. Tá bom? E essa situação é maravilhosa. E amanhã a gente tem mais. Não se esqueçam de colocar um coração, um like aí para mim. Tá bom? Um super beijo e até mais. E amanhã a gente tem 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 mais. A CIDADE NO BRASIL